Eu fui presidente de várias empresas na minha vida, você jamais acredite na sua vida, jamais acredite que quando alguma coisa dá errado numa companhia, a culpa não é do presidente. Jamais acredite. O exemplo vem de cima, a cobrança vem de cima. Uma coisa que eu noto e que parte de cima e percola por toda a estrutura do futebol do Flamengo chegando até os jogadores é falta de cobrança. Falta de cobrança, falta de cobrança, falta de cobrança. Tolerância com resultado ruim, tolerância com resultado ruim, tolerância com resultado ruim, tolerância com resultado ruim. Mediocridade, mediocridade que eu falo é no estrito senso da palavra, semérico, mediano. É as pessoas não entenderem a grandeza do Flamengo e é importante.